Shhh, ouviram Soluço? Não estou ouvindo nada. Ai, meu Soluço sumiu. Onde será que estão os cantores da casa do Mickey Mouse? Oh, acho melhor irmos para o estúdio e rápido. Vamos! Pois é, acho que o programa de hoje acabou. Eu não sei o que aconteceu com Mickey e seus amigos. Oh, estamos aqui, Clarabella. Estamos chegando. Oh, que maravilha. Eu sabia que iam conseguir. Meninos e meninas, eu tenho o prazer de apresentar os cantores da casa do Mickey Mouse. Seja sócio deste clube, como todos nós. Ele é meu, ele é seu. É do Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Pra sempre há de ser o nosso herói. Ai, ai, ai. Entre nessa festa pra cantar com todos nós. Ele é... Viva o Mickey Mouse. Viva o Mickey Mouse. Viva o Mickey Mouse. Legal, 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 que dia legal. Legal, legal, que dia legal. Achou a solução. Legal, legal, que dia legal. Nos divertimos muito hoje encontrando maneiras de acabar com o soluço. Que Mickey objeto a Margarida usou para fazer a polca do soluço. Sapatos de sapateado. O que usamos para medir a temperatura da água. Um termômetro de brinquedo. E prendemos as penas na cauda do avião Tum com... Ah, eu sei, uma cola bastão. E com a ajuda de vocês conseguimos cantar no programa da Clarabella. Foi um dia sensacional. Legal, legal, que dia legal. Vamos caprichar na diversão. Correr, pular, sair do chão. Legal, legal, que dia legal. Legal, legal, que dia legal. Saindo de cena, dando tchau. Um até mais do Mickey Mouse. Sou eu! E da casa do Mickey Mouse. A gente se vê em breve. Saw o Mickey Mouse. E da casa do Mickey Mouse. A.* E da casa do Mickey Mouse. www. von Mickey Mouse. E a de casa do Mickey Mouse. Quando sai de cena. Olha lá, eu sei. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti